Olá, tudo bom? Rafaela Capay da espaçonave.org para a web. Sejam bem-vindos ao quinto Vamos Que Vamos, uma série de vídeos para te ajudar a fazer o que ama e ganhar dinheiro com isso. Se você é artista ou profissional criativo, chega junto que esse conteúdo é pra você. Se você acompanha a série Vamos Que Vamos, vai perceber que o vídeo de hoje é um pouco diferente do habitual. Eu quero fazer um pequeno balanço do que já fizemos até aqui e te dar a oportunidade para uma pausa, um respiro para avaliar onde já chegou, o que precisa ser feito, além de te dar a chance de tirar as dúvidas que pintaram até o momento para a gente seguir em frente com o trabalho. Bom, no primeiro vídeo eu anunciei a série e expliquei como funcionaria e quem poderia se beneficiar com os vídeos. No segundo episódio, o conceito do ponto doce e como você poderia construir o seu. No terceiro, a gente explorou juntos os seus porquês, o que te faz levantar da cama todo santo dia. E no quarto vídeo, a gente pesquisou o para quem, para te ajudar a identificar a sua galera. Se você perdeu alguns dos vídeos ou não teve tempo de fazer os exercícios, a hora é agora. Você não vai mover a sua carreira ou empreendimento adiante se não botar a mão na massa. Isso eu te garanto. Então, como vai funcionar a nossa interação? Na próxima terça-feira, dia 7 de maio, a 1 da tarde, eu vou fazer aqui mesmo, no canal da Espaçonave no YouTube, um Google Hangout para responder as suas dúvidas que pintaram ou quaisquer outras dúvidas você tenha sobre o assunto. Se você puder participar ao vivo, ótimo, pois terá mais chances de interação. Agora, se não puder, poste sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo que eu irei ler e responder as melhores durante o Hangout. Legal, né? E não é só isso. A melhor pergunta será escolhida por mim e ganha uma sessão de uma hora comigo via Skype para explorar os caminhos e possibilidades da sua carreira ou empreendimento. Mas tem um porém. Antes você tem que se inscrever na mensagem de bordo da Espaçonave se ainda não faz parte. Vamos recapitular. Primeiro, você se inscreve na mensagem de bordo da Espaçonave se ainda não fez. O link está na descrição do vídeo. Segundo, você posta sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. Terceiro, se você puder, participa do Hangout, dia 7 de maio, a 1 da tarde. No dia você tem que ficar atento à página da Espaçonave no Facebook para acessar o link específico para o bate-papo. Agora, se você curtiu esse vídeo e acredita que seus amigos vão curtir e também querer participar da promoção, dê um joinha e compartilhe nas suas redes sociais. Meu muito obrigada de antemão. Então, vamos que vamos? Câmbio, desligo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho